Primeira décima legislatura, solicito a senhoras deputadas, senhoras deputadas, que a gente se apresenta por possibilitação. A presidência, nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua inscrição. Essa reunião se destina apreciar a matéria constitucional na pauta, receber e discutir proposições da comissão. Passa a primeira parada do advir, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação. A presidência é tira de pauta, por falta de pressupostos regimentais, os projetos de lei 4.827, 4.048, 4.355, 4.363 e 4.364 de 2017. Requerimento sobre a mesa, doutor e deputado. Doutor e deputado Dirceu Ribeiro. Requer que seja apreciado, em último lugar, a proposição 3... Requer que seja apreciado, em último lugar, a proposição 3... A presença da sessão está suspenso até a composição de coro. A presença da sessão está suspenso até a composição de coro. A presença da sessão está suspenso até a composição de coro. A presença da sessão está suspenso até a composição de coro. A presença da sessão está suspenso até a composição de coro. A presença da sessão está suspenso. A presença da sessão está suspenso.